Força, foco e fé São as armas do guerreiro Os fracos morrem sem tentar, não é o nosso caso Força, foco e fé, por Deus eu sou guiado Todos os dias na labuta assim que é Disciplina e educação, pra chegar de pé Já deu a minha hora, o compromisso tá chamando Vários amigos, no treino vai chegando Eu gosto disso, da coletividade Nem melhor, nem pior, aqui só irmandade Campina Grande é minha área, se liga parceiro Nordestino chapa quente de fé, sou guerreiro Na humildade de AD vai chegar E se bater de frente no chão, tu vai ficar Pesadão, pesadão, eu sou pesadão Corpo e mente preparado, pronto pra missão Pesadão, pesadão, eu sou pesadão Se bater de frente de AD, tu vai ficar no chão Pesadão, pesadão, eu sou pesadão Corpo e mente preparado, pronto pra missão Pesadão, pesadão, eu sou pesadão Se bater de frente de AD, tu vai ficar no chão Soco ou direto, cruzado ou um gancho Arte das oito, mas daí esse é o nome Show que dia é boa sorte pra quem tá no ringue Mente ativa, corpo sã, atividade sempre Vamos expandir o nosso esporte por todos os campos Em cada bairro de Campina, esse é o plano Mostrar que o crime é sem futuro, a arte é o caminho Ser um atleta de verdade, o céu é o limite Vamos sonhar, parceiro, vamos vencer, guerreiro Glória a Deus, meu senhor, eu só te agradeço Diamante da lama que foi lapidado Hoje um atleta campeão, na fé eu sou blindado Glória a Deus Deitei, deitei Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, eu sou pesadão Corpo e mente preparado, pronto pra missão Pesadão, pesadão, eu sou pesadão Se bater de frente de AD, tu vai ficar no chão Pesadão, pesadão, eu sou pesadão Corpo e mente preparado, pronto pra missão Pesadão, pesadão, eu sou pesadão Se bater de frente de AD, tu vai ficar no chão Essa parada, meu parceiro Pega essa visão Rap é fiel, mandando papo reto Pesadão, pesadão Brá, brá